Música Aqui na minha panela eu tenho banha suína Aqui eu tenho 6 peças de bisteca de porco Que eu temperei da seguinte forma Eu coloquei alho amassado com sal E pimenta do reino O alho só um pouquinho pra amassar o sal Não pode exagerar no sal Que depois nós vamos estar acrescentando outros ingredientes Então aqui eu já percebi que meu óleo já aqueceu bem A minha banha suína Vou estar acrescentando as bistecas Aqui eu vou esperar dourar de um lado Pra depois virar Ainda não tá dourando Então agora eu vou virar do outro lado Pra fritar também Piso 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 Cando Maud Piso Piso Ales Então aqui já fritou, vou retirar, vou relevar essa parte aqui e vou fritar o restante. Mesmo processo, deixo dourado de um lado, depois do outro. Então terminei de fritar todas as bistecas, eu tirei um pouco de óleo, porque foi fritando a carne de polvo, então ela foi soltando o óleo. Então como eu vou refogar a cebola, era muito óleo, então eu retirei um pouco. Aqui eu tenho a cebola roxa. Então aqui eu vou fritar um pouco, aqui eu estou usando a cebola roxa, mas pode ser da sua preferência. Estou mexendo para poder fritar a cebola inteira, né, a cebola. É importante mexer um pouquinho de vez em quando, para a cebola fritar uniforme. Então aqui eu percebi que ela já deu uma mochada, não quero que frite demais, porque eu quero a minha cebola crocante. Vou colocar aqui a maionese. E a mostarda. Eu abaixei o fogo no mínimo. Vou misturar. Aqui eu vou espremir uma laranja, o suco de uma laranja, né. Aqui eu vou misturar bem, depois que eu coloquei o suco da laranja. Já vou desligar o fogo. É por isso que eu não coloquei o limão na carne suína, porque a acidez aqui da laranja eu deixei para agora. Para o molho. Então, na hora de temperar a sua carne suína, não coloque sal demais, porque a mostarda aqui já tem sal, a maionese. Vou finalizar aqui com um pouquinho de cebolinha verde. Vou misturar. E já está pronto o molho para você estar colocando em cima das suas bistecas suínas. Fica delicioso e bem harmonioso. Agora eu vou estar acrescentando o molho, que nós preparamos aqui em cima da bisteca. Que fica muito gostoso. E se você já está gostando dessa receita, não esqueça de avaliar o vídeo para mim, que é muito importante, deixando o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, agora eu vou estar provando. Deixa eu colocar um pouquinho desse molho delicioso aqui. Em cima do meu pedacinho que eu cortei. E foi essa receita. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Que delícia. Façam na casa de vocês que vai surpreender. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto